E aí pessoas lindas da internet, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E o vídeo de hoje, gente, é especial Com 10 dicas pra você aumentar o seu score Vamos lá? Bom pessoal, hoje a gente vai desvendar 10 top segredos Pra você aumentar o seu score E também melhorar a sua vida financeira As melhores indicações pra vocês Pra quem assistiu o meu último vídeo Eu já apresentei uma empresa incrível pra vocês Que é a Foregon, tá? A Foregon é nossa parceira Estou trabalhando como embaixadora deles Então vou deixar aqui o nome deles bem grande O Instagram pra vocês irem lá, conhecerem, seguirem, tá bom? E hoje, em especial nesse vídeo A gente vai passar 10 dicas pra você aumentar o seu score No último vídeo eu já mostrei como você se cadastra E é super simples Menos de 1 minuto e meio você já consegue sair de lá Com o seu cadastro pronto Então se você quer saber mais sobre esse assunto Quer ter as melhores indicações De produtos financeiros pra vocês Vamos lá com a gente Bom pessoal, vou até passar um pouquinho aqui pro lado Pra gente poder compartilhar as dicas com vocês, tá? Montamos 10 dicas Algumas eu já estou seguindo E eu vou deixar aqui na tela pra vocês Vamos começar com a dica número 1 Que é manter as suas contas em dia, tá? Pagamentos em dia são cruciais Pra você ter um bom relacionamento financeiro Dica número 2 Utilize seu crédito com sabedoria Gente, o indicado hoje é você usar apenas 30% do seu limite Dica número 3 Negocia suas pendências Gente, é muito importante Se você tem contas aí atrasadas Entre em contato com as empresas ou bancos Que você está devendo E faça essa renegociação Isso vai aumentar muito o seu score Dica número 4 E essa dica, eu confesso que eu errei Evite abrir mais de uma conta ao mesmo tempo Abrir muitas contas, tudo junto Porque vai estar acusando lá Que você está pedindo muito limite E isso vai impactar no seu score Dica número 5 Faça o monitoramento do seu CPF no seu score E aí, gente, eu já vou colocar a dica extra Foregon Que é fazer o quê? Faça o cadastro no Foregon Premium Uma vez que você já tem o seu cadastro gratuito na Foregon Você pode fazer esse upgrade Para o Foregon Premium E você vai conseguir ter o seu acompanhamento diário Em tempo real do seu CPF Dica número 6 Seja cuidadoso ao fechamento das suas contas antigas Não deixe aquela conta lá Comendo crédito e tudo mais Isso daí vai ser muito benéfico Para aumentar o seu score Dica número 7 Coloque contas no seu nome Essas contas podem ser Conta de água, luz, telefone, internet Isso mostra que você está tendo uma movimentação No seu CPF Dica 8 Atualize as suas informações cadastrais Ter sempre endereço, telefone Tudo certinho em todos os bancos Deixa sempre o seu histórico muito positivo Dica 9 Tenha um ótimo relacionamento com o seu banco Isso pode abrir muitas portas e trazer benefícios E a dica número 10 É evite ser negativado, né, gente? Eu sei que parece clichê Mas é bom a gente relembrar Você ter um nome negativo Já vai diminuir a sua pontuação E o seu histórico financeiro não vai ficar legal E aí, pessoal, gostaram? A minha dica bônus para vocês Eu acabei já entregando no meio do vídeo Que é você fazer o seu cadastro no Foregon Premium E na Foregon Premium Você vai conseguir entender O porquê do seu score estar dessa forma Afinal, ele faz um monitoramento Dos seus hábitos financeiros Então qualquer registro Que você tiver no seu CPF Vai aparecer lá E você vai conseguir fazer esse monitoramento Para encerrar esse vídeo Clica aqui no primeiro link Do box de informações Assim você já fica sabendo Como que está a sua vida financeira Em tempo real E já descobre o seu score Finalizamos o vídeo por aqui Com 10 dicas infalíveis Para você aumentar o seu score Eu aposto que você tem alguém na sua família Que você quer indicar esse vídeo Uma amiga, mãe, o pai, o tio, o irmão Então já encaminha para ele também, tá? Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau!